A conservadora Ursula von der Leyen recebeu nesta quarta-feira o respaldo da Eurocâmara, que aceitou sua chegada à presidência da Comissão Europeia a partir de dezembro. Por 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, os eurodeputados aprovaram a composição do próximo Executivo Comunitário, que vai suceder durante os próximos cinco anos o do luxemburguês Jean-Claude Juncker. Antes da votação, a ex-ministra alemã havia pedido apoio para um novo começo para a Europa. Como a primeira mulher presidente da comissão, cada membro do meu colégio vai ter um gabinete com equilíbrio de gênero pela primeira vez. E ao final do nosso mandato, teremos igualdade de gênero em todos os níveis de gestão pela primeira vez, e isso vai mudar a cara da comissão. A chegada de von der Leyen acontece em meio ao processo de separação com o Reino Unido e há um contexto de tensão comercial mundial, especialmente entre Estados Unidos e China. A nova comissária também estabeleceu o combate à emergência climática e a digitalização dos processos como prioridades do novo Executivo, que assume em 1º de dezembro. para um novo começo para a Europa.